É na luta que a gente se encontra. Já tá ao vivo aí, Anny. Isso, avisar agora, a gente pode começar aqui a nossa reunião. Então, Elidia, Anny, podemos começar. Podemos começar, então? Bora lá, então. Oi, galera. Oi, galera. Boa noite a todas e todos. Começamos, então, o nosso encontro para tratar as questões da nossa região sul e centro-sul. Meu nome é Elis Regina, moradora histórica dessa região. Quero saudar a minha galera do Campo Novo, que está aí com a gente, onde nasci e me criei. E nós sabemos que é um lugar onde nós temos, na realidade, os mesmos problemas da cidade de Porto Alegre, com uma prefeitura inoperante, que nos deixa a mercê em todas as situações. Saúde, educação, com problemas estruturais de trânsito, com a questão da duplicação da Vicente Montes e da Eduardo Prado. Mas, enfim, é isso, galera. Que a gente tenha um bom debate, que a gente tire propostas maravilhosas para a nossa região. Abração. Eu quero passar, então, para a minha companheira Suelen, para continuar. Ah, Janice, perdão. Para a Janice. Toca aí, Janice. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Uma reunião hoje em que Manuela e Roseto discutem e escutam a nossa região, Sul e Centro-Sul. Para nós é um grande prazer recebê-los e começarmos já a fazer essa discussão. Inicialmente, eu gostaria de fazer um rápido relato do trabalho da Zonal Sul. Muito rápido mesmo. A gente mapeou a Zonal, e isso vem fazendo desde abril. A gente mapeou a Zonal, elegemos oito eixos. Já temos uma discussão dos três primeiros eixos, que é saúde, assistência social e educação. Estamos organizando, já para a próxima quarta-feira, falar sobre segurança, comunidades. Comunidades, na outra quarta, comunidades e na outra quarta, plano diretor. Então, são esses eixos que a gente escolheu para conhecer melhor a nossa Zonal. E o objetivo disso tudo é que nós conheçamos a nossa Zonal, como que ela se compõe, de que forma nós podemos ter uma melhor atuação junto com a comunidade, junto com as pessoas da região. E também nós temos como objetivo fazer de toda essa discussão um relatório final que possa subsidiar a Manuela e o Rosseto nas suas propostas de governo e na sua tarefa, quando governo, de nos ajudar a sanear alguns problemas da nossa região. Eu vou chamar de imediato para uma saudação inicial, depois eu falo da organização dessa reunião. Uma saudação inicial do companheiro Miguel Rosseto. Janice, um abraço para ti, viu, Janice? Oi. Um abraço para Elis Regina. Essa nossa outra Elis Regina maravilhosa, né? Sempre nos lembra a nossa cantora, a outra Elis Regina. Que bom estar com vocês. Um abração da Manuela, que está aqui conosco. Estou vendo aqui a Suellen, estou vendo aqui o Alex, nosso companheiro, liderança da luta ambiental, dos recicladores aqui de Porto Alegre e do Brasil, né, Alex? Então, é um prazer enorme chegar até a zona centro-sul e a sul. Na verdade, esses nossos encontros, né, gente, são encontros regionais. Manoel e eu temos feito com as nossas lideranças toda semana. É um ato de escutar, de conhecer a cidade, de atualizar, a partir desse diálogo forte, né, os moradores, as lideranças populares de cada região de Porto Alegre. E, a partir dessa escuta, pensar uma agenda de futuro, né? O que nós queremos é, estamos preparando uma reorganização, uma reconstrução de uma cidade que tem sido agredida, violentada, né, abandonada por um marquesão, por uma prefeitura que voltou às costas para a nossa cidade, abandonou, né, o nosso povo, os serviços públicos principais e a nossa população sofre. Cada bairro, né, cada vila, cada região de Porto Alegre tem que acolher bem seus moradores. Uma boa rede de proteção social, né, nós vamos falar sobre a nossa estrutura de saúde pública, né, as nossas escolas públicas, as nossas escolas infantis. Nós precisamos ampliar a nossa presença para que todas as crianças de Porto Alegre tenham esse direito assegurado, e falta muito aqui. Nós temos que reorganizar a nossa rede de assistência social. Temos que pensar trabalho-emprego, né, um bom desenvolvimento para todas as nossas regiões, quer dizer, pensar, portanto, bairros, né, regiões bem organizadas, uma prefeitura presente ali, né, acolhendo, protegendo, apoiando, preservando a limpeza, né, a iluminação, as ruas de cada bairro, e também integrando a nossa cidade, que é uma grande capital, milha e meia de habitantes. Portanto, pensar mobilidade, transporte público, né, dizer, uma estrutura de mobilidade do nosso município. Então, eu quero dar um grande abraço a todos vocês. Nós estamos muito animados com essa região. Janice, a nossa companheira, presidente aqui da Zonal 160, o Valdemar, da 161, uma região importante da cidade, companheiras, companheiros, camaradas do PCdoB, e muita gente que não está afiliada aos nossos partidos, mas está muito entusiasmado com a liderança da Manuela, né, que nos representa, está bem, superpreparada para governar a cidade conosco. Eu sempre encerro, viu, Janice, diz Regina, sempre com essa imagem, né, todos nós juntos, vamos trabalhar muito, cada região se dedicando, né, pensando os projetos para essas regiões, imaginando uma cidade alegre, feliz, as pessoas vivendo em segurança, pensando o seu futuro, da sua comunidade. Isso tudo simbolizado com a Manuela, no dia 1º de janeiro, abrindo as portas da prefeitura, iluminando a casa do povo e permitindo que a gente volte a viver participação popular, orçamento participativo, conselhos setoriais, né, uma cidade se mobilizando na sua construção, a cidade do Fórum Social Mundial. Então, um grande abraço para todos vocês, vai ser uma noite muito bonita, né, de encontros, de afirmar esperança para o nosso povo. Um grande abraço a todos, viu? Boa reunião! Obrigada, obrigada, companheiro Miguel. Já de imediato, chamo a camarada, a nossa camarada Manuela Dávila, para a sua salvação inicial. Obrigada, Janice. Eu quero começar agradecendo a ti, a Elis, dizer que fico muito feliz, Miguel, porque os nossos encontros, eles têm refletido a participação, na coordenação, a participação das mulheres que nós temos encontrado no conjunto de reuniões que temos feito com a sociedade civil. Nas segundas, eu e o Miguel escutamos os bairros. Nas quartas, nós debatemos temas da cidade de forma aberta, né, absolutamente aberta para todas e todos aqueles que quiserem participar. Mas, nos outros dias, eu e ele passamos o dia inteiro fazendo reuniões com setores, organizações sociais, organizações não governamentais, entidades representativas, e eu e ele já chegamos a uma conclusão que a imensa maioria dessas reuniões são reuniões comandadas por mulheres das diversas regiões ou atividades da nossa cidade. Quando a gente vai debater educação em Porto Alegre, nós encontramos uma maioria de mulheres, ou mulheres mães de crianças matriculadas nas nossas escolas, ou mulheres servidoras públicas, professoras, educadoras dedicadas à construção de uma escola de qualidade. Quando a gente vai debater alimentação, agroecologia, para falar de um tema diferente, nós também encontramos um conjunto de mulheres na linha de frente. É assim quando a gente debate educação infantil, assim quando a gente debate saúde, assim quando a gente debate moradia. As mulheres são a linha de frente da luta aqui em Porto Alegre. E é algo impressionante, né, Miguel? Não existe um tema que isso não, digamos assim, não se consagre verdade nas nossas reuniões. E, para mim, é importante que essa nossa escuta da região Centro-Sul e Sul também reflita o que nós temos encontrado em outros encontros que temos promovido com a cidade de Porto Alegre. Como já disse o Miguel, Janice e Elis, esse encontro é um encontro de escuta, né? Qual o método que nós adotamos para a construção do nosso programa de governo? Nós adotamos como método aquilo que queremos utilizar como método para governar, dialogar com a população, ouvir a população, nos conectar com quem vive em cada território e enfrenta as ausências e as demandas relacionadas à atividade da Prefeitura Municipal nesse território. Porque nós imaginamos, né, sabemos que vamos enfrentar um período muito difícil pela frente. Nós sabemos que Porto Alegre foi abandonada nos últimos três anos e que esse abandono se encontrou com a pandemia. A pandemia não chegou numa cidade cuidada. A pandemia não chegou numa cidade em que as trabalhadoras do IMESF estavam lá maravilhosamente bem alocadas, em que as trabalhadoras, servidoras da educação tinham déficit zero na educação infantil, em que os catadores, Alex, para fazer menção à política nacional de resíduos sólidos que celebra uma década hoje, tinham os seus convênios e os galpões valorizados pela Prefeitura. A pandemia chegou numa cidade abandonada, destroçada, com políticas públicas absolutamente inexistentes. Chegou numa cidade que falta mais água do que nunca, em que o prefeito manda lavar as mãos e a gente não sabe na Zona Sul se vai ter água saindo pela torneira ou não para lavar as mãos. Então, nós sabemos que as dificuldades serão grandiosas. E nós sabemos que o método de nós resolvermos essas dificuldades é nos emparcerando com a nossa comunidade. Se existe algo mágico e transformador na cidade de Porto Alegre, esse algo é a nossa população. Existem cidades que se vangloriam das suas paisagens. Nós também temos paisagens lindas e algumas delas estão guardadas na Zona Sul, já que nós estamos nesse encontro territorial. Mas, muito mais do que isso, nós temos as nossas pessoas. Essa cidade tem uma tecnologia social. Essa cidade tem gente que põe a mão na massa, que debate e que nós queremos chamar para debater os problemas e para resolver junto conosco os problemas, que serão, eu repito, muito grandes no próximo período, pelas condições que o prefeito deixará a cidade após esses longos quatro anos que todos nós estamos sendo submetidos ao seu governo. Então, eu quero dar um abraço muito grande em vocês, terminar dizendo duas questões, Janice e Alice, se vocês me permitem. Esse será o primeiro encontro que eu não falarei no final. O Miguel sabe, a agenda começou, entrou agosto, e agosto a agenda começou, a única expressão que me vem é se acaba lá, que é uma expressão da minha adolescência. Quando uma coisa começa a ficar em cima da outra, e eu e o Miguel, hoje, esse é o primeiro encontro que nós começamos a nos dividir. Então, eu vou pedir licença, 7h20, 7h25, eu vou me retirar para um compromisso, a 7h30. A vantagem do mundo virtual é que não tem a locomoção. A única locomoção que eu preciso fazer é repassar meu batonzinho, para o da 7h30 parecer que estou zero, estou zerada na quilometragem. Mas, além disso, eu quero primeiro dizer isso para vocês, e segundo, dizer que eu tenho uma convicção, que eu quero que vocês carreguem com vocês na saída desse encontro hoje. Nós vamos vencer a eleição. Nós vamos vencer e vamos governar juntas Porto Alegre. Nós vamos vencer, apesar de sabermos que a calhordada, que também não tenho mais palavras, que apareceu ontem no Fantástico das Fake News, continuará existindo como sempre existiu contra mim e contra nós, mulheres. Nós, mulheres, sabemos melhor do que todos o que significa ser vítima de boato e de mentira. Qualquer uma de vocês do movimento comunitário sabe do que estou falando. Nós venceremos, apesar dos nossos adversários serem poderosos, apesar de eles terem o apoio de todos os setores variados, midiáticos do nosso Estado. Nós venceremos porque nós estamos do lado das pessoas que vivem nessa cidade, que atravessam a pandemia sem médicos nas equipes dos postos de saúde, que vivem o desespero nas suas casas da ausência de alimento pela destruição da política de assistência social nos últimos três anos. Que sabem, eu olho para o Sandro aqui num cantinho, o que é organizar durante o ano inteiro o carnaval, sozinho, abandonado, mesmo sendo a única manifestação cultural, porque a Zona Sul também tem tradição de carnaval, embora a minha escola seja da Zona Norte, né, Carmen Lopes? Que sabem o que é organizar a festa popular envolvendo a comunidade, gerando trabalho e renda sem nenhum olhar atento do poder público. Nós venceremos a eleição e nós precisamos seguir ouvindo, porque a resposta da nossa vitória está na forma como o povo, as mulheres e os homens da nossa cidade foram tratados nos últimos anos. Eles têm a resposta, por isso que nós precisamos ouvir, né, Miguel? Eles têm a resposta porque eles vivem o abandono dos ônibus lotados, da tarifa mais cara do país, da ausência de vagas nas creches e do abandono total da política de trabalho e renda para essa gente. Então, eu quero que vocês saibam, eu e o Miguel, eu ri, quando a gente começou, eu perguntei, aí, Miguel, já chegou? Porque nós estávamos, uma vez por semana, nós nos encontramos presencialmente cheios de álcool, de máscaras e de coisas que eu nunca imaginei que nós teríamos. Ah, e é ruim ela também. Entrou alguém achando bom, ainda bem que a Ana Maria que entrou achou bom, já pensou se ela dissesse, estou achando mais ou menos esse discurso. Mas, então, eu quero dizer para vocês que nós dois temos essa convicção, mas nós precisamos de vocês. Eu não vou poder falar no final, a Laura já queira aqui do lado, quando ela sabe que eu entro na tela, ela vem pedir alguma coisa errada, viu? Tipo, assim, um quilo de chiclete, um bolo, uma torta de galho, casneto, qualquer coisa dessas coisas que ela sai que eu não gosto. Então, eu quero dizer, como eu não falarei no final, que nós precisamos que vocês nos ajudem a construir essas vitórias nas nossas comunidades. Será uma eleição diferente. Nós não sabemos quais serão as regras, porque não sabemos... Oi, Mari, como será a política sanitária do governo no momento, como estará a pandemia no momento das eleições? Mas nós também queremos dizer que quaisquer que sejam as regras, e dentro dessas regras sanitárias, nós venceremos a eleição. Porque nós sabemos que contamos com vocês para enfrentar todos os obstáculos que os nossos adversários colocarão na nossa frente. Então, um beijo grande, eu vou ouvir, peço licença, na hora que eu sair, Janice e Elis, eu não vou me despedir para não interromper, escuta, o Miguel fica até o final. Então, quando discretamente eu sair, vocês já sabem que eu fui para outra agenda para construir nossa vitória. Obrigada pela presença de todas e de todos aqui conosco. Muito obrigada, muito obrigada, camarada Manuela. Então, eu já vou fazer uma pequena organização que deve... Eu gostaria que fosse cumprida a risca, até para aproveitar a nossa camarada Manuela, para que ela possa escutar as demandas aqui da região, esse trabalho todo de diagnóstico que nós fizemos. Então, nessa reunião, o teto dela é 19h30. Inicialmente, nós vamos ter sete inscrições de três minutos, exatamente com um pequeno diagnóstico desse trabalho que está sendo construído na Zonal e que dá uma boa abrangência e um bom conhecimento para dar a nossa região aqui. Logo após, enquanto tivermos essas falas, as pessoas podem se inscrever. Nós teremos mais dez inscrições de dois minutos cada uma. Tanto nas de três minutos como nas de dois minutos, eu aviso quando faltar meio minuto. E já aviso que eu tenho um cronômetro aqui, um cronômetro para a gente poder... Que todo mundo possa se expressar e que a gente não ultrapasse esse prazo estipulado aqui por nós. E já de imediato, eu convido para a primeira fala, falando sobre o nosso eixo de saúde, é claro, em três minutos, que foi discutido a professora Eglê Klaulach. Eglê. Boa noite. Me ouvem? Sim, né? Sim. Gente, assim, eu não vou fazer... Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um prazer ver que as nossas ações que nós pensamos em relação à saúde na Zonal são ações que estão bem dentro do que está sendo falado, tanto pela Manu quanto pelo Roseto. Isso nos enche o coração de alegria, porque saber que a gente vai ser entendido no que a gente pensa é muito bom. Eu também quero dizer que, além da Zonal, eu participo de um GT do mandato da Maria do Rosário, que trabalha a questão saúde. Então, dentro do possível, eu vou trazer as nossas demandas da Zonal aqui, em primeiro lugar, porque é minha função, neste momento, fazer isso. E depois eu vou tentar trazer alguma coisa que a gente tem discutido no GT e que também a gente acha que é bem importante. Então, na Zonal, na reunião que a gente fez com o GP para a Saúde, nós listamos algumas ações que são necessárias, que a gente acha que, em termos de propósito de trabalho, vão ser questões bem importantes. Umas são mais filosóficas e ideais, outras são práticas mesmo. Por exemplo, retomar um modelo de atenção e saúde totalmente comprometido com as necessidades das pessoas, que levem em conta sempre e prioritariamente as necessidades humanas. Promover a defesa da vida onde estiver ameaçada como um princípio orientador da política. Eu acho que isso vem bem ao encontro do que tanto a Manuela quanto o Miguel têm trazido nas falas dele. Pensando sempre na saúde como uma não-mercadoria, não é? E também pensando que a saúde não é uma coisa só objetiva. Tem a saúde psíquica que quase não se pensa e que, nesse momento em que a gente está vivendo, ela precisa ser muito bem enfatizada, né? Principalmente porque toda a saúde como um tudo está ficando mercantilizada. Retomar, uma outra ideia é retomar a participação popular e efetiva, as atividades de controle social e a qualificação dos profissionais de saúde. A gente tem observado que, nesses últimos anos, são coisas que se perdeu dentro da gestão que se tem. E defender o SUS como uma tarefa primeira, resgatando a proposta constitucional do funcionamento, diferente do que a gente está tendo agora na cidade, destinando a maior parte dos seus recursos para a rede pública realmente, né? Reorganizar o Conselho Municipal de Saúde, planejar a partir do território e instituir a rede de saúde da família, reinstituir, na verdade. Redesenhar o modelo da cidade, considerando trabalhar perto de casa com as UBS próximas, organizando os centros de bairro com serviços próprios. Reforçar a atenção básica em saúde e saúde da família, produzindo controle de doença no território. Fortalecer a rede de proteção à saúde, aumentar as ações de promoção e prevenção em saúde. Ampliar o número de equipes de saúde da família. Estimular a segurança alimentar, priorizando o consumo de alimentos orgânicos produzidos em Porto Alegre. Coordenar essa ação com promoção de emprego e renda e demais políticas sociais promovendo a intersetorialidade. Isso não tem como ser deslocado e ser sozinho. Obrigada. Incorporar o Hospital Parque Belém à rede municipal, que é uma coisa que está nos fazendo muita falta. E promover atitudes afirmativas para a saúde, acompanhadas de estratégias de funcionamento, de enfrentamento adequadas. Eu penso que, agora, uma coisa que nós consideramos extremamente essenciais, concluindo, retomar a estratégia de saúde da família como modelo de atenção primária, estar na atenção primária em Porto Alegre, e não as UBSs, como estão sendo agora, não é? E reabrir todos os postos que foram fechados na gestão marquesã, e incorporação dos servidores, dos funcionários, que são do IMESP, a rede municipal novamente, que eles possam desenvolver realmente as atividades que eles têm. Teria algumas coisas em saúde mental que eu gostaria de salientar aqui, que a gente tem discutido no GT de trabalho, mas penso que, para respeitar o meu tempo, posso encaminhar depois para o Miguel e para a Manuela, mas acho que encerro por aqui. Concluí, obrigada. Desculpa, passei um pouquinho. Oi, Glê. Já chamamos de meato, eu também caí e agora consegui entrar de novo. Chamamos de meato, de imediato, então, a nossa companheira Eluísa Vignolo, que vai nos trazer, então, o relato da assistência social aqui da jornal 160. E, Luísa? Só abrir o microfone. Boa noite a todos. A assistência social da região e da cidade está na mesma situação. Precarizada, sucateada e praticamente toda parcerizada. Serviços que deveriam ser próprios da prefeitura no momento estão com entidades privadas e a alta complexidade e a média complexidade que deveria, segundo o SUS, ser da gestão do próprio governo também está parcerizada e parcerizada. Nós temos aqui na região o vazio de atendimento onde a assistência social não chega a muitas pessoas. E a assistência social nós temos que recolocar ela no lugar dela como uma política de garantias de direitos e não só um assistencialismo, primeiro o danismo que está acontecendo muito em Porto Alegre nesse momento de pandemia e o momento também de rever como trabalhar essas questões que estão fechando entidades no momento em que essas crianças, a única refeição que faziam era nessas entidades. E essas entidades não estão tendo como atender essas famílias neste momento. As entidades atendem o público na prevenção, na garantia de direito e na prevenção, na política básica da assistência social, que é empoderar essas famílias, empoderar o cidadão como ser de direito para ele mudar a situação de vida dele e não permanecer dependendo de caridade e de assistencialismo. Então, as nossas políticas de assistência social, neste momento, estão muito no assistencialismo, até porque a pandemia também aumentou essa necessidade do assistencialismo. E nós precisamos ter uma visão de que a assistência social é uma política que garante direitos e não cesta básica. A cesta básica está garantida porque é um direito do cidadão à alimentação, mas não porque eu preciso de caridade. E, neste momento, a FASC, quem seria o órgão que teria que fornecer essas cestas básicas, está escolhendo para quem dá de acordo com o primeiro danismo, e não pelas entidades que já faziam serviço de atendimento, não está chegando cesta básica para elas continuarem o atendimento a essas famílias que elas atendiam. Então, nós temos que rever essa política de como nós vamos reconstruir a política da assistência social para atingir o público da assistência social com a visão de que eles são cidadores de direitos. O cadastro único, o Porto Alegre, está parado e tem situações em que você precisa do cadastro único para continuar acessando benefícios e não está funcionando como deveria. Mesmo ele poderia funcionar online e não está funcionando. Então, há também a questão de permitir o acesso do cadastro único, que são algo sigiloso, pelos CRIPES, que acessam as informações das famílias. Então, acho que nós temos que rever isso, que a política da assistência social tem que ser garantida como direito e com verba para ela, porque a nossa verba para a política da assistência social está cada vez mais curta. Ela nunca teve, como a educação e a saúde, um platamar de política e um percentual do orçamento do município para ser destinada à política da assistência social. Mas ela tinha, no tempo do orçamento participativo funcionário, ela tinha um percentual garantido. Hoje, não tem. Então, ela fica... Se der, se faz. Se não der, paciência. Eu acho que uma das políticas que temos que votar no programa de governo é transformar a assistência social com status de secretaria. E, no momento de pandemia, ela teria como ser o braço de atendimento às comunidades e o cadastro de quem está precisando ser atendido. Neste momento, ela é um apêndice de uma secretaria que é de esportes. Então, fica muito complicado. E a gente está vendo os escândalos que têm aparecido nessa secretaria. A assistência social ser vista pelo nosso público, o nosso usuário, como uma política de direito. E eles acabam achando que dar uma cesta básica para ele é um favor e que as pessoas estão comprando votos, neste momento, com as cestas básicas. É um direito deles. Eles não estão devendo favor para ninguém quando eles recebem uma cesta básica. É um direito. Meio minuto, Luísa. Então, acho que essa é uma política que a gente tem que rever. Porque a assistência social empodera o cidadão como cidadão de direito, onde ele vai poder cobrar do gestor e a participação dele é importante, porque ele é que sabe onde aperta o calo dele. Não adianta eu ir lá e dar o que eu acho que ele precisa. Ele tem que participar e discutir junto à nossa política. Acho que é isso. Muito obrigada, minha companheira Heloísa. Passamos já de imediato para uma fala sobre a educação à professora Conceição Paludo. Pode? À vontade. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, olha, hoje de manhã eu acabei de fazer o relatório daquele nosso seminário e tá mais ou menos quentinho. O que é possível observar? Que tu tem um desmonte nas três dimensões, na administrativa e de infraestrutura, no projeto pedagógico e na gestão. Isso que se constatou no nosso seminário é também o que se constatou naquele trabalho que se fez para o projeto de governo na educação, que foi coletivo e eu participei do grupo do ensino superior. Não foge. As análises de fundo, elas não são divergentes ou dissonantes. Então, por exemplo, enquanto diagnóstico, né, foi levantado assim, o desmonte da política municipal de educação, iniciou no governo Fogaça com a proposta de estado mínimo e que tem impacto na rede com a perda de qualidade, qualidade oferecida às comunidades e teve um destaque para as comunidades mais carentes. Então, desde 2005, há o desmonte da participação da comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e regimento das escolas com desvalorização grande dos profissionais da educação. Deixou-se de ter uma visão da realidade do público atendido e passou-se a ter um olhar massificado do tipo cumprimento de tarefa. Muitos profissionais contratados sem previsão de concurso. Os ciclos, por exemplo, já estão saindo o vocabulário dos ciclos e muito mais a proposta e já estão saindo do universo das escolas que acabam sendo voltando a serem as escolas seriadas. Houve uma diminuição da educação humanizadora e cidadã com a redução da educação física, artes, música e línguas, mantido somente e foi mantido somente o espanhol. A perda dos direitos dos trabalhadores da educação desestimula bastante os professores, os governos populares precisam entender a estratégia global transnacional da nova onda de privatização da educação pública e daí nesse sentido houve assim uma houve uma espécie de de avaliação da nossa ingenuidade enquanto o governo popular no período que não se precaveu o suficiente se poderia dizer de uma possível virada nisso tudo. Meio minuto professor. Meu Deus, os alunos tinham turno integral e cinco refeições, agora já não tem mais isso. Uma grande crítica à questão da EJA que está completamente destruída. enquanto propostas há uma necessidade. Na verdade, o que se apresenta é uma necessidade e não é diferente daquele outro seminário de reconstrução da rede a partir daquela proposta de educação cidadã inclusiva e aonde se retome o projeto político-pedagógico, a autonomia dos professores, um plano de carreira, a valorização dos profissionais e aonde ser vista efetivamente com acabar os contratos emergenciais, trabalhando com contratos, implantando uma política de recursos humanos de acordo com aquilo que é proposto para a LDB. Então, é isso, porque o que se tem é essa necessidade e também apontou uma necessidade bem grande desse trabalho intersetorial com saúde, com assistência social, educação, projetos de renda, de renda mínima, todas essas iniciativas elas teriam que ser muito melhor articuladas para poderem serem potencializadas. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. e já passamos então de imediato para o nosso eixo segurança que vamos discutir nessa quarta-feira. E quem vai falar sobre esse eixo é Ademir Medeiros, nosso companheiro da Zonal, ex-presidente antes de mim, foi presidente da Zonal antes de mim. Seja bem-vindo, Ademir. Boa noite a todos e a todas. Um abraço apertado aí para a Manuela, para o Ruceto. Na questão da Segurança lá na Administração Popular nós vivemos a experiência da Secretaria de Segurança e Direitos Humanos que era comandada pela Helena Bonumar na época e essa é uma experiência que a gente entende que ela tem que ser resgatada. O momento é outro, já se passaram mais quase duas décadas e a gente tem que fazer a readequação dessa política nessas bases. Mas o elemento fundamental que a gente entende da segurança é a segurança para proteger a vida. A gente sabe que houve mudanças nas atribuições da Guarda Municipal, que é um elemento que tem que ser reavaliado, e a gente não pode deixar que a falta da segurança seja uma falta da direita dentro daquela lógica histórica de repressão. Nós temos que imprimir um outro olhar, um olhar pelo resgate à vida e a segurança pensada como um conjunto de políticas públicas de resgate da cidadania dentro dessa ideia de segurança. Agora, na quarta-feira, como disse a Janice Fortes, nós vamos conversar com a Helena Burumá, com o César Teixeira, que é o professor diretor ali da Colégio Monte Cristo, e a Leonice de Deus, que é uma promotora legal popular, onde nós vamos melhorar esse nosso argumento e aí, na sequência, nós vamos passar um ponto de vista da segurança a partir da visão que nós vamos construir aqui na jornal para ser agregada no pensar da campanha vitoriosa Manu e você. Um abraço a todos. E a todos. Ademir, você terminou? Sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigada, Ademir, muito obrigada. Eu vou pular aqui as comunidades, vou chamar a nossa companheira Nadir Alba para falar um pouquinho do plano diretor aqui da Zonal 160. Nadir, Oi, Nadir. Bom, vamos então voltar para as comunidades. Eu tenho que ligar o microfone, Nadir. Nadir? Ela está aí ou não estou enxergando? Está, está sim, está com o microfone desligado. Agora, deu. Deu? Vamos lá. Nadir? Oi, Nadir. Vou passar, então, enquanto a Nadir arruma ali para falar sobre comunidades. Oi, Oi? Estão me ouvindo? Pode falar, Samus, pode falar. Não, você fechou o microfone agora. Hã? Ela fechou o microfone. Ela fechou o microfone? Então, vamos para o Frei Zé. Depois, a gente volta com a Nadir. Enquanto a Nadir, enquanto o Frei Zé fala, você fica organizando ali o microfone, tá? Frei Zé, por favor, três minutinhos. Perfeito. Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas. nunca é demais reafirmar nosso propósito, nosso princípio de defesa da vida onde ela estiver ameaçada. E nossa luta contra o Estado fascista, contra aqueles que defendem o Estado mínimo que produz a morte de homens, mulheres, crianças e idosos. exemplo disso é esse genocídio de 100 mil pessoas que nós temos contabilizado já por responsabilidade deste presidente que aí está. Nós entendemos que a sociedade é mais democrática à medida que seus conselhos exercem seu papel de significativo interesse para a sociedade. o que nós temos hoje na nossa cidade é produzir a injustiça contra os trabalhadores e trabalhadoras. Nossa iniciativa é de buscar o prão, defender o teto e a justiça. Nesse sentido, nossa zonal 160 se organizou e produziu um conjunto de estudos que nós queremos oferecer à cidade. Nós teremos no dia 12 próximo agora uma discussão e já faço aqui um convite aos interessados em participar sobre a questão habitacional, onde nós apresentaremos a iniciativa aqui da região sul-extremo-sul das cooperativas habitacionais que entregaram até o presente momento 1.080 unidades habitacionais neste projeto chamado Jardim das Cigueiras, que se encontra aqui na Juca Batista. Em breve, até o final do ano, esta mesma iniciativa, capitaneada pelo companheiro Comaceto, entregará cerca de mais de mil unidades habitacionais. nós queremos fazer um destaque na questão da moradia aqui na região para os companheiros e companheiras que moram à margem do arroio Cavalhada e do arroio Sanga da Morte, habitações precárias que nós apontamos como uma situação de menos vida e que no nosso governo nós queremos apresentar solução e nós já temos solução para apresentar quanto tempo? Meio minuto, Fred. E nós queremos apresentar então esse destaque para as ocupações Mulheres de Anitta, Vila Resbalo, a Vila dos Pescadores, a Vila Hospital da Brigada, a Vila São Vicente Mártir, a Vila Monte Cristo, a Vila do Hipódromo, a Vila Pelim, a Santa Bárbara. Nós temos solução para isto e queremos apresentar no dia 12. É isso, meus companheiros, boa luta e até a vitória. Muito obrigada, muito obrigada, companheiro Frei, Frei Zé. E agora vamos bem imediato para a Nadir Alba, que vai falar um pouquinho para nós sobre o plano diretor aqui da região. A Nadir. Oi! Oi! Olá, pessoal! Fala, sim, fala! Estão me ouvindo? Estamos, a Nadir, fale, fale, a Nadir, pode falar. Boa noite a todos, boa noite a você, boa noite a Manu, que não sei se ainda está aí, mas vou ser bem objetiva, então. Só para localizar, o Conselho do Plano Diretor, eu participo, acho que há mais de 30 anos, já desde que eu me conheço por gente em Porto Alegre. Mas eu tive uma experiência muito importante no Conselho, porque aqui da região sul e centro-sul, em 2010, eu fui eleita pela primeira vez conselheira, embora antes eu já participava como delegada, e durante isso, por três mandatos, eu fui eleita aqui pela região. O destaque importante é que a nossa região sempre teve uma participação extremamente grande no Conselho do Plano Diretor, o nosso fórum sempre era um fórum assim de 70, 90, chegamos a ter um ano... Alô? Oi? Teve um ano que a gente chegou a ter 102 participação, 102 delegados eleitos, tá? Muitos dos companheiros sabem disso e tiveram atuação importante, né? Nós queremos, assim, antes, eu gostaria de dizer que todos os conselhos, todos os conselhos dessa cidade foram desmontados nesses últimos anos, tá? Enfrentamos, em duas campanhas, nós enfrentamos chapa da construção civil, vencemos bonito, há quatro anos atrás, na antepenúltima eleição, houve uma modificação extremamente grande no regimento da eleição, permitindo que, embora, da forma como vinha, se desenvolvia as eleições do Conselho, que prestigiava a participação daqueles que realmente tinham uma atuação comunitária, ou uma atuação na própria, na própria questão do plano diretor, houve uma mudança para que, assim, não mais se fazia as inscrições 30 dias antes para participar do projeto, do processo eleitoral, mas, sim, a participação se dava com a inscrição e votação no mesmo dia. isso levou à desconstrução daquela forma participativa, comunitária, onde, nas últimas duas eleições, então, eram ônibus e ônibus e ônibus de gente carregada pelos vereadores, e descaracterizou extremamente a forma como se dava a participação das comunidades no conselho do plano diretor. Então, assim, o que eu queria dizer é que aquilo que a gente construiu desde também no conselho do plano diretor, esses conselhos foram todos desconstruídos, desvalorizados, e hoje nós temos uma situação extremamente caótica, porque os projetos nas regiões são aprovados sem contrapartida, sem discussão pelas comunidades, sem conhecimento, e trazendo um dano extremamente grande. Essas construções sem as contrapartidas vão deixar para que a população depois tenha que pagar a infraestrutura que deveriam pagar como contrapartida. Conclua, companheira, conclua. Concluindo, então, quero dizer que a minha colaboração nessa área, eu tenho muito material, desde a área de mobilidade, que a gente lutou muito, que essa foi uma região que cresceu violentamente, que não houve implantação de infraestrutura. Eu quero deixar aqui a minha disposição de colaborar bastante, porque é uma área que eu atuei muitos anos, tenho bastante conhecimento, tenho bastante documentação, para que a gente retome uma cidade que a reconstrução de uma cidade que seja de bem para todos. Muito obrigada, companheira. Estou à disposição. Muito obrigada. Passamos, então, de imediato para a nossa companheira Elisa Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre uma organização das mulheres aqui na Zonal 160. Em seguida, passamos para as inscrições gerais. Vamos lá, Elisa. Muito boa noite, companheiras e companheiros. Eu gostaria de saudar a Manu e o Rosseto, parabenizando eles pela coragem e por todo esse entusiasmo que nos transmitem para fazer a militância, tanto por esse momento de pandemia, como pelos últimos períodos eleitorais que a gente, quando a esquerda, tem vivenciado. e dizer que realmente o desafio para um governo pós-pandemia é muito grande, mas a minha pauta aqui, a minha bandeira, é a questão das mulheres. Eu estou coordenadora adjunta do Fórum Municipal de Mulheres de Poco Alegre e atuo em outros espaços de militância também pela questão do feminismo e tenho como entendimento e discutido isso na Zonal de que todas as políticas públicas, elas têm que ser afirmativas e inclusivas e elas perpassam a questão financeira só que é muito importante porque é um argumento dos últimos governos que não se tem orçamento não se tem dinheiro. Elas têm que e nós temos que retomar e fazer com que o povo acredite que isso é possível novamente a participação popular, não é? E quero o quê? Para que esse estado de bem social, a construção desse estado de bem social que a Nadir falava, o direito à cidade, o nosso programa de governo tenha o entendimento de que vai ter que vislumbrar incentivos de linhas de crédito para as cooperativas, para o pessoal que é microempreendedor, para as iniciativas das micro organizações regionais e sociais regionais porque a gente vai pegar um estado, uma cidade com uma grande vulnerabilidade social e econômica e muito adoecida, não é? E o nosso entendimento de empoderamento das mulheres, de fortalecimento e qualificação da vida das mulheres passa por uma política pública de habitação, de educação, de saúde, de cultura, esporte, lazer, transporte, né? De muita qualidade. E, para isso, também, a gente precisa que, nos espaços, né? De decisão do nosso governo, esse espaço preveja a paridade de gênero. para que, na hora de disputar o orçamento, né? As políticas públicas que vão qualificar os serviços voltados para as mulheres, né? Não tem o que ir ficando de ladinho. Claro que a gente acredita que, por ser o Rosseto, né? Que é o nosso querido camarada e a nossa Manuela, isso não acontece, mas não custa, né? A gente reforçar. E uma outra coisa que o pessoal já falou aqui é a articulação da rede, né? Para uma promoção e uma garantia de fato de direitos. Porque estes não só vêm sendo negados e tirados, como têm sido vilipendiados por esses governos. E a outra coisa que a gente entende, né? Que para combater a violência contra a mulher tem que ser a descentralização dos serviços, né? A descentralização dos serviços, principalmente os especializados de atendimento às mulheres, não é? E que o nosso governo tem que ser um governo para o fortalecimento dos espaços de controle social, que alguém já disse aqui, que vem sendo desrespeitado, vem se perdendo essa capacidade, né? da participação popular e da da democracia exercida nesses espaços de controle social. Conclua, companheira, conclua. Nós sabemos que a nossa prefeita, né? Tem esse entendimento de que uma cidade boa para as mulheres e para as crianças é uma cidade melhor para todos. Então, também, a gente se solidariza aqui e solicita a descentralização da cultura, porque nós entendemos que os equipamentos têm um prazer nessa cidade, né? São sempre centralizados e isso faz com que aumente a autoestima das comunidades, né? E que a ocupação dos territórios pela cultura também faz com que a cidade seja mais segura, vivenciada, de fato. Obrigada. Desculpa. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada pela tua participação. Nós passamos já, então, de imediato para as inscrições. Temos dez inscrições aqui, que foi recolhida pela companheira Suelen. E essas inscrições terão dois minutos cada um. Cada uma, eu aviso faltando meio minuto também. E começo de início com a Luviana. Pode começar, Malu. Boa noite a todos e todas. Saudando as minhas companheiras Elis Regina, Reginete Bispo, Suelen, todos e todas presentes. Fico muito feliz de estar nessa reunião. Eu sou do bairro Moradas da Ípica, que é um bairro que ele é antes da Restinga, então, portanto, ele é um bairro dormitório. As políticas básicas de educação, saúde, políticas públicas e inclusão são completamente zero. Nós temos um bairro que não tem uma vivência ou investimento nesse bairro, então, é muito difícil ver a presença de políticas públicas, enfim, concretizadas, porque o pessoal sai cedo e volta muito tarde. Então, é um bairro que, ao mesmo tempo, não há aderência de muitas dos moradores da comunidade. Nós temos a escola abandonada, não sei se todo mundo já ouviu falar que aqui tem uma creche, uma escola para a educação infantil, que já foi um investimento de muitos governos, principalmente do governo Lula e governo Dilma, que está totalmente deteriorada, já teve várias vezes o chamamento da imprensa local para que desse destaque, tem muitas matérias, inclusive uma delas eu estou, a gente mobilizou os moradores, associação de moradores do bairro, e infelizmente a escola se chama escola abandonada. Então, a gente entende o quanto é importante para uma mãe poder sair de manhã e poder colocar o filho numa escola pública, numa creche pública, então aqui é o bairro Moradas da Ípia, que tem aqui Schneider, tem Chapéu do Sol, e são vários bairros que realmente estão abandonados, a gente escuta as pessoas pedindo socorro na parada, porque assalto, não tem uma ronda, não tem uma polícia cidadã, nós não temos nada, gente, é um bairro completamente desprovido de políticas públicas, então gostaria muito, que os nossos queridos Manu, a Manu e o Rosseto pudessem, eu sou da Zona 161, automaticamente tem muitas iniciativas para que a gente possa realmente tornar o bairro Moradas da Ípia um bairro que seja para todos e todas, e eu acredito que com a Manu e com o Rosseto a gente possa ter uma Porto Alegre, uma construção de políticas públicas, sociais, culturais e educacionais para que todos os nossos bairros, incluindo a Zona Sul também, possam ser de fato um local bom para se morar, porque até o presente momento já estou concluindo, para gravar, a gente tem o descaso municipal e estadual em relação às nossas políticas, agradecer e nós vamos seguindo conversando, estou à disposição de Manu e de Rosseto, um grande abraço, tem uma outra live agora às 19, tem outras 20, mas estou à disposição, grande beijo e uma ótima reunião a todos, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Malu, muito obrigada. Seguimos diretamente para Sandro Santos. Sandro, pode começar. Boa noite, companheiros e companheiras, boa noite, Rosseto, Manuela. Eu ia falar de duas vias aqui da Zona Sul, mas eu vou falar somente de uma, por conta do tempo. a estrada que eu quero falar é a estrada Edgar Pires de Castro que inicia ali no entroncamento da Juca Batista e vai até a rótula ali com a Costa Gama. A outra rua que eu ia falar era a Costa Gama, mas eu quero me deter somente nessa parte da Edgar Pires de Castro que é a que liga a Juca Batista até a Restinga e a necessidade da duplicação dessa via por conta talvez esse perímetro da Zona Sul tenha sido o perímetro que mais tem a construção de casas de condomínios na Zona Sul. Eu moro, por exemplo, no condomínio Moradas do Sol que tem aproximadamente 1.200 casas construídas. Ela inicia pela Edgar Pires de Castro e vai até a Costa Gama. E o grande desafio para a Prefeitura é essa duplicação, mas não é só simplesmente uma duplicação, é a interação que ela pode ter com essa região porque não é somente a duplicação por conta dos veículos, mas sim por conta desse comércio que tem ali e da própria interação com a comunidade porque eu não vejo hoje nós construindo uma via nesse perímetro se não prestar atenção também nas pessoas com uma construção ao longo de uma ciclovia ou uma ciclofaixa porque tem um deslocamento dessas pessoas para esse comércio. somente nesse trecho que eu falei tem seis supermercados e seis supermercados grandes para a região é que são supermercados grandes e tem também um conjunto comercial talvez quase toda a extensão da via conjuntos comerciais ao longo da via então e tem horários que tem um grande pico de veículos ali então eu acho que um grande desafio porque a zona sul ela vem desde o centro ela vem duplicada chega nessa via tanto a via que vai para Restinga quanto a que vai para Belém Novo ela não tem essa duplicação então acho que esse é o grande desafio eu estou falando somente dessa via porque é a via que representa já que tem um tempinho mais eu quero dizer que tem também um novo um outro desafio que é a Costa Gama a estrada da Costa Gama que é a que que segue esse trecho sai da zona sul e vai até Oscar Pereira né que também precisa de uma atenção especial também por conta do do grande contingente de pessoas que vieram morar para a zona sul e o deslocamento de carro e também uma atenção especial as pessoas que pegam o ônibus é uma estrada que ao longo da via não tem paradas adequadas para as pessoas então em uma Porto Alegre de tempo que a gente conclua companheiro de inverno que a gente tem a gente precisa dar uma atenção também e construir paradas adequadas para essas pessoas obrigado muito obrigado companheiro Sandro eu vou passar agora vou passar a coordenação das inscrições para a companheira Elis tá tá bem Oi galera tranquilo vamos lá então acho que está muito legal o debate obrigado Sandro de imediato então vamos ouvir agora o nosso comaceto muito obrigado Elis muito obrigado Janice quero cumprimentar o Miguel e a Manuela você aqui bem objetivo a Zonal a nossa Zonal a minha Zonal tem aí feito um debate semanal aí discutindo todos os pontos meus parabéns que o tema da democracia participatizamos retomá-lo através do processo do planejamento participativo e através dos territórios e indo para os territórios nós temos que colocar na nossa agenda da constituição e fortalecimento dos centros de bairro porque nós temos um conjunto de bairros cada um com o seu centro saindo lá da restinga da hípica a cavalhada a tristeza o cristal e assim sucessivamente e os serviços nós precisamos transformar o que eram os nossos caras em superfeitura para ter todos os serviços e os transversais que já foram dito aqui educação assistência social todos eles a estarem próximos dos seus locais de moradia nós temos que diminuir o máximo possível ao trânsito das pessoas de um lugar para outro na cidade e também quero dizer que nós a regularização fundiária e a reforma urbana é ponto fundamental e estratégico e nós deixamos ainda na nossa gestão há 16 anos atrás um conjunto de projetos prontos que continuam parados pegando aí do cristal a tronco que vai até o barra-chope isso parece um cenário de guerra aí precisa nós termos uma operação urbana consertada para reestruturar essa região toda e depois os projetos dos arroios seja do arroio sanga da morte seja do arroio cavalhada seja do capivara na Ipanema seja do arroio do salso todos eles nós deixamos projetos de reestruturação que estavam no programa integrado socioambiental que atinge em cheio a nossa região e eu concluo aqui dizendo que o companheiro Guilherme Barbosa que está aqui que foi o nosso último secretário da ESMOV que inaugurou a última via duplicada na cidade de Porto Alegre que foi a Juca Batista e aí nós temos três grandes eixos como já disse o Sandro a Edgar Pires de Castro a Vicente Montegia e a Oscar Pereira Costa Gama que nós temos que colocar na nossa agenda de reorganização e da estruturação do território para finalizar o que a Alba falou a nossa região é uma transitória entre o urbano intensivo e os nossos rurais portanto o conceito aí de Ipanema que não foi levado à frente da cidade jardim nós precisamos colocar no centro da discussão novamente juntamente com os processos de inclusão das comunidades excluídas da regulação fundiária um grande abraço muito obrigado e com Manu e Miguel Rosseto e cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui que são candidatos a vereadores precisamos todos botar o bloco na rua para vencer e nos classificar ainda para garantir o segundo turno um grande abraço muito obrigado abraço com Manu valeu Miguel obrigado com Manu muito obrigado com Manu muito boas as contribuições vamos passar agora de imediato então para escutar o Marçal boa noite gente boa noite a todos vou ser o mais breve possível muito bom ver essa dupla fantástica Miguel e Manu e estamos todos juntos com vocês aqui quatro mandatos 16 anos de total desmonte e é uma pandemia vem somar as dificuldades que esse futuro governo vai enfrentar as feiras que aqui tinham desapareceram completamente não temos mais festas sem políticas afirmativas a educação em desmonte serviços públicos é lógico que a violência tende a tomar conta porque todo o serviço foi destruído somos todos vizinhos e vizinhas eu estou aqui na Vento do Sul no Jardim Vila Nova só para a gente se localizar e saber que estamos todos juntos nessa mesma luta a agricultura familiar é um ponto importante aqui no bairro aqui na zona também que deve ser bem valorizada e estudada mas tem um ponto interessante nessa história toda da pandemia que vai possibilitar talvez um deslocamento de todo o funcionalismo público para outros pontos que não necessitem os seus deslocamentos físicos ao uso maior da capacidade da internet uma internet mais equacionada para a nossa cidade nós temos a Procerg também que está num processo cuidadoso que a gente tem que abrir bem o olho para que ela continue nos servindo e fortalecer essa nossa rede assim o funcionalismo pode ser ampliado sem a necessidade de ter grandes estruturas mas um espalhamento como diria o maravilhoso Olívio do serviço é isso aí gente espero que tenhamos toda uma continuidade de uma boa reunião obrigado Marçal muito bom te ouvir companheiro quero passar então agora a palavra para o Ayrton escutam sim então gente boa noite para todo mundo meu nome é Ayrton sou morador do bairro Vila Nova construo movimento coletivo também quero dar uma breve contribuição aqui para o debate também queria começar cumprimentando a todo mundo e dizer que esse espaço é muito importante que a gente aqui está construindo a vitória construindo uma alternativa real para Porto Alegre eu acho que isso é um grande símbolo para nós na região a gente tem diversos desafios muitos deles já foram colocados aqui nas falas que me antecederam mas queria destacar alguns que eu acho que são centrais para o nosso debate da zona sul do centro sul um deles que é a questão do transporte público eu acho que essa é uma pauta central para a gente é uma região de trabalhadores que passam aí a sua jornada pegando ônibus atrás de ônibus lotados sucateados e com preço caro da passagem eu acho que esse é um tema central quando diz respeito a zona sul de Porto Alegre todo esse debate que a gente vem enfrentando aqui outro tema que no meu bairro pelo menos e acredito que boa parte da região também é algo muito recorrente é a questão da água acho que aqui nós mensalmente ficamos sem água algumas vezes na semana não há um mês que não falte água pelo menos em duas semanas então isso é algo preocupante para nós e eu acho que isso precisa ser levado em conta porque aqui acho que o grande objetivo e saldo desse espaço é conseguir falar das demandas da população e conseguir atrair mais gente a conseguir conquistar as pessoas da zona sul de Porto Alegre para esse projeto que nós estamos construindo e é um grande projeto é a condição de virar e transformar de fato Porto Alegre e aqui eu cumprimento então o Roseto e a Manu que vão estar encabeçando esse nosso desafio para poder dar conta dessas questões colocadas aqui então encerro minha contribuição falando isso acho que tem vários temas importantes com a própria questão da agricultura que aqui na zona sul é muito frequente forte que a gente acha que aqui pode ter um debate mais estratégico para o desenvolvimento da cidade que hoje ainda é muito alocada para uma classe mais média da população e que não tem esse recorte mais social e que pode vir a ter então são vários desafios colocados então queria aqui cumprimentar mais uma vez vocês e seguimos juntos e até a vitória que temos a condição de transformar de fato essa cidade obrigado obrigada Ayrton muito bom te ouvir que bom vamos tu quer falar alguma coisa Rosseto só cumprimentei eu acho que eu acho que a Elisa a Elis tu caiu Elis acho que ela caiu eu vou chamar de imediato então o Marcelo Pereira Marcelo Pereira por favor boa noite boa noite gente tudo bem Marcelo Pereira está todo mundo me ouvindo? sim tá gente é uma felicidade estar aqui com vocês tá eu queria ser bem breve e agradecer pelo momento que a gente se aproxima cumprimentar também o Rosseto a Manu pela oportunidade aqui de falar pela Zona Sul sou morador aqui do Campo Novo tem o meu vizinho aqui que acabou de falar a gente vem de uma comunidade que é um exemplo e eu acho que é isso que está faltando dentro das comunidades a aproximação do poder público e eu vejo isso muito na Manuela no Rosseto na Bruna que são pessoas que eu conheço que a gente que a gente faz um trabalho muito legal nesses últimos dias de pandemia a gente está indo lá na raiz lá na no locais de Porto Alegre que eu vou dizer para vocês a gente fica absurdamente emocionado de ver a situação que as pessoas vivem e eu tenho a esperança e acredito que Porto Alegre na vitória de Manu e Rosseto nós vamos ter essa aproximação eu tenho isso uma convicção tão grande que nós vamos ser ouvidos que as comunidades vão ser ouvidas que nós vamos para o debate que as coisas vão acontecer com calma mas a gente vai conseguir acalentar essas pessoas de alguma forma hoje nós temos mais de 700 ocupações em Porto Alegre e nenhuma delas assistidas vocês sabem o que é isso gente a gente visitou locais que uma pessoa tem que caminhar 40 minutos para pegar um ônibus isso é a realidade dentro de Porto Alegre eu creio que muitos de vocês conhecem lugares também com algum problema parecido mas isso é chocante gente isso é chocante a gente a gente precisa unir essas pessoas o povo precisa saber que a prefeitura não é um abismo hoje hoje existe um abismo muito grande as pessoas hoje não enxergam uma esperança que vai ser ajudada ou que problema delas vai chegar a gente vem de uma comunidade que é com experiência com a Manu e com a Bruna que a gente estava aqui a gente quase foi despejado gente aqui a gente conseguiu salvar 57 famílias tem mais 300 famílias no mesmo local então tá bom obrigado então a gente a gente precisa unir nossos nossos esforços saber que tem gente que vai lutar por nós e eu acredito muito que quando a gente chegar lá depois da eleição com a nossa vitória eu acredito muito nisso que nós vamos conseguir aproximar mais as pessoas e unir mais que a gente tem um grupo muito forte a gente tem pessoas que realmente conhecem o problema na raiz e que vão todos eles ser solucionados da melhor forma possível muito obrigado o meu companheiro muito obrigada pela tua intervenção passamos de imediato para Alexandre Luzi que por favor Alexandre Alexandre acho que ele saiu companheiras companheiras a próxima é a Vitória a próxima é a Vitória Janice por gentileza a Vitória já falou ela já falou não a Vitória ainda não falou ela é a próxima a falar tá bem então chamamos a companheira Vitória Vitória por favor fique à vontade companheira Oi boa noite vocês estão me ouvindo sim eu me chamo Vitória então sou presidente licenciada agora da UMESPA que é a União Municipal do Centro Secundarista de Porto Alegre também sou pré-candidata viradora pré-candidata mais nova aqui da cidade e sou moradora aqui do Guarujá eu queria colocar duas pautas na verdade que a gente enfrenta aqui no nosso bairro que acho importante de colocar a primeira é a questão do transporte público se a gente for pegar o exemplo da minha rua por exemplo não passa ônibus na minha rua então para eu ir para a parada mais perto eu tenho que caminhar 800 metros isso que é uma lomba então para voltar quando eu volto do centro para casa a gente tem que caminhar 800 metros numa rua escura e que a gente acha um problema é uma pauta aqui do bairro há muito tempo mas que nunca foi ouvida então a gente tem várias ruas vários locais que o transporte público não chega e que as pessoas acabam tendo que caminhar durante 20 30 minutos para conseguir pegar o ônibus então eu queria pautar isso porque a gente acredita que são problemas fáceis de resolver inclusive porque tem ônibus que passam perto mas que não entram nas ruas e que a gente precisa pautar e outra coisa já foi falado bastante mas eu queria ressaltar é a questão da água aqui também falta muito muitas vezes água inclusive agora durante a pandemia isso vem acontecendo mais então acho que a Manuela falou no início é bem a verdade de que a gente ouve a prefeitura dizendo que as pessoas tem que lavar a mão se higienizar mas não garante água para as comunidades né inclusive no mês passado através de uma iniciativa da comunidade do Morro dos Sargentos se iniciou um abaixo-assinado aqui nós organizamos um abaixo-assinado para um reservatório de água dentro do morro justamente porque lá falta muita água demora muito para a água voltar né mesmo quando volta em outras regiões para subir até a parte mais alta do morro ainda demora e que lá a gente é uma comunidade que tem muita criança né e que tem muitas mães que precisam de água e que hoje isso não chega então também é uma pauta que para a gente é muito importante porque apesar de nós termos feito esse abaixo-assinado nós nunca tivemos retorno da prefeitura da cidade foram mais de 160 meia minuto companheira meia minuto tá foram mais de 160 pessoas que assinaram esse abaixo-assinado mas até agora nós nunca tivemos retorno né mas é isso então obrigada ok eu acho que a Elis já está aí de novo né Elis Janice eu não ia falar um pouco sobre mobilidade Ivano aqui mobilidade estamos tentando mas as inscrições não foram feitas por mim vamos vamos seguir eu acho que no final você vai poder falar Abigail por favor boa noite a todos e todas reunião maravilhosa Roseto querido que boa essa escuta né em que tu e a Manu estão fazendo toda segunda-feira e nós ao ouvir as pessoas de cada região a gente vai vendo que de verdade o prefeito Marquesan abriu mão né de investir na cidade ponto não investiu na cidade e aí a gente vê toda essa desigualdade toda nessa escuta cada um trazendo os mais diversos problemas né a questão a questão de creche o déficit de vagas de creche em que Porto Alegre tem é assustador e aí a gente vê a dificuldade que é para as mulheres trabalhadoras poder sair de casa e ir para o seu trabalho e ter um local onde de verdade possa estar em segurança aos seus filhos né as mães estão deixando de trabalhar ou deixando os filhos muitas vezes sozinhos às vezes pela rua porque não tem onde deixar então eu acho que esse debate da questão de creche ele é muito oportuno assim como na medida em que as regiões cresceram sim cresceram as regiões e nós não temos uma sequer moradia em que o Marquesan tenha inaugurado né que tenha apostado na questão da moradia então as famílias foram claro se redistribuindo né as famílias crescendo e não se vê nada de investimento em relação à moradia assim como na questão de transporte gente em horário de pico a região sul fica insustentável porque sim cresceu toda a região e não se planejou a cidade não se planificou a cidade então eu queria dizer querido Roseto que ao tu e a Manu fazerem essa escuta esse mapeamento da diversidade territorial da diversidade social das necessidades de cada região eu queria avançar aqui um pouquinho lógico que nós vamos trabalhar um orçamento participativo óbvio mas nós estamos vendo gente que o pós pandemia nós vamos Roseto e Manu vão ter que reconstruir esta cidade reconstruir a cidade toda dando conta de todas essas necessidades agora como é que se dá conta de todas essas necessidades nós temos que a par de toda essa escuta nós temos que ver como desenvolver essa cidade também atrair e desenvolver e aí eu preciso dizer gente eu preciso dizer a zona sul é linda maravilhosa e tem um potencial gigante do turismo rural ai Vila Nova que coisa linda aqueles pessegueiros aquelas frutas todas meio minuto com o turismo rural abundante que precisa aí ajudar inclusive tendo o turismo como um vetor de desenvolvimento econômico eu termino dizendo então Roseto para vocês para nós enfim pensarmos no planejamento participativo porque além de a gente olhar para os recursos de onde investir nós precisamos planejar a nossa cidade ao mesmo tempo que se enfrenta as dificuldades saber é planejar ouvindo também um planejamento participativo em que o território possa opinar nas suas necessidades primeiras em ser investido então esse é o debate no sentido da elaboração coletiva de uma construção social um projeto para Porto Alegre e eu estou muito disposta a ajudar e eu como pré-candidata estou trabalhando muito para estar lá na Câmara para ajudar Roseto e a Manu para a gente construir reconstruir essa cidade maravilhosa e a gente poder voltar a sorrir obrigada gente muito obrigada companheira Abigail chamo de imediato a companheira Lua Almeida estou aqui oi estou aqui boa boa abre o vídeo abre o vídeo sim estou tentando gente conseguiu conseguiu vamos lá eu fico pensando eu estou aqui há três meses mexendo nesse negócio olha o nosso povo como é que fica bom vamos lá eu quero falar sobre duas coisas importantes que eu acho que tem que contemplar eu moro na Camacuã no bairro Camacuã e muito próximo do do posto de saúde Camacuã que é é uma referência em saúde e eu penso o quanto a gente tem que olhar para esse espaço que hoje está muito precarizado e precarizado por tudo isso que a gente já falou aqui e das comunidades que ali é atendido por esse esse equipamento como todas as outras mas eu falo do lugar onde eu moro e um outro espaço também é aquele espaço de referência e cuidado do idoso que aquilo todo mundo sabe aqui quem é da área da assistência e a própria área da saúde também que é um espaço que pobre da nossa ancestralidade e aí eu falo com né pedindo a benção aí para para a minha mais velha a Reginete Bispo e todas as outras que estão atendidas mulheres e homens atendidos naquele espaço gente então assim olhar para esses espaços também de atendimento à população por quê? porque são pessoas né é o nosso povo sendo atendido e mal atendido e hoje quando eu falava para o meu para a minha galera que ia ter e compartilhando do meu condomínio mesmo sabe os nossos candidatos estão aqui estão querendo falar com a gente e querem saber da nossa realidade aqui aí todo mundo mandava me dizer coisas diz para eles tal coisa não vocês digam que é isso que um companheiro que antes me antecedeu falou né a gente tem que chegar mais gente para esses nossos grupos então eu queria registrar fazer esses dois registros né e também de pensar em essas ampliações de uns grupos maiores assim ou agregar mais pessoas a esse nosso grande projeto que vai encantar a cidade que vai apaixonar e que vai fazer com que a Porto Alegre volte a ser né um lugar alegre é isso aí muito obrigada muito obrigada companheira Lu muito obrigada chamamos de imediato chamamos de imediato oi 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 antes de mais nada nessa intervenção eu tinha preparado aí três minutos sobre sobre mobilidade urbana e transporte mas companheiro Sandro aqui da da 161 trabalha na IPTC com certeza tem mais autoridade do que eu aí para falar antes de mais nada eu vou convidar a todos aqui participantes não esqueçam de curtir e participarem do grupo Manuela da Vila Prefeita coordenado lá pelo Marcelo Branco é um grupo já que que está com quase 20 mil participantes é um grupo de muita informação né e acho que ali é o embrião de grande de um grande orçamento participativo interno das esquerdas no acolhimento de propostas e levantamento de dados então convido todos a ir lá nesse grande grupo Manuela Prefeita do Facebook e curtir participar e dar sua contribuição como encaminhamento bom sobre transporte público falar coisas bem rasas assim bem interessantes primeiro a criação da lotação tipo luz amarela que é aquela lotação que vai pela avenida beira rio direto expressa ao centro desafogando a nonoai cavalhada que é extremamente afogada aquela lotação que vai expressa quem morou na zona norte lembra que o Jardil Leopoldina Coab tinham ônibus expressos que iam direto ao bairro pela avenida Castelo Branco essa lógica os empresários do transporte ATP combateu porque ela não é tão lucrativa porque ela também quer encher entupir os ônibus de passageiros intermediários agora com Uber o passageiro intermediário está sumindo da viagem então nós temos que pensar na zona sul voltar aquele protótipo de super ônibus de mais de 100 lugares que a Carris tem estacionado e botar na Restinga enfim nessas rotas mais longas direto pela avenida beira rio que a Dilma fez e não foi para ir ver os jogos do internacional somente aquilo ali os ônibus que recolhem batendo o banco vazio podem usar normalmente para voltar para as garagens agora para ir não pode as rotações não podem se for uma rotação determinada pela EPTC que seja dispersa que não tenha mais parada intermediária ela pode ir direto ao centro isso é uma ideia pequena mas ela é muito importante para desafogar a Cavalhada Nonoai e Teresópolis que é extremamente carregada fazendo um operário que trabalha na Restinga chegar só daqui a duas horas do centro ou aqui da Cidade Baixa no seu destino outra coisa é essa lotação expressa a lotação enche vai para o centro vou concluir pode usar as vias expressas a gente tem aqui o Alphaville e o Terraville para não incomodar eles no trânsito o que foi feito a lógica empresarial junto com os governos neoliberais liberaram a beira do rio liberaram as vias que margeiam o Rio Guaíba de transporte coletivo de massas vamos botar transporte coletivo de massas competindo com o carro dessa burguesia lá pela beira do rio aqui pela Coronel Marcos então é isso pequenas ideias ótimo Ivan muito obrigada pela tua pelo teu relato aqui chamamos o Alexandre Luzi e temos a última inscrição depois do Alexandre que é o bom Alexandre Luzi por favor ele não está aqui Elis você tem alguma inscrição? Elis não nenhuma inscrição eu acho que agora foi eu tinha solicitado inscrição no início mas também solicitei minha inscrição companheiros vocês solicitaram a inscrição depois do encerramento das dez primeiras inscrições escrevi no grupo no set a todos os momentos e aí vamos abrir duas inscrições ou vamos continuar? Miguel nós já esperamos o tempo acho que todo mundo tem que falar o Luiz Luiz fala dois minutos dois minutos certo não acho que a Zona Sul nos últimos anos esses governos neoliberais tem sido uma região que sofreu uma população muito grande da especulação imobiliária nós temos cada vez mais condomínios em áreas que eram área rural áreas de sítio e mesmo nas áreas onde já tem uma infraestrutura urbana cada vez mais empreendimentos imobiliários isso impacta tanto o meio ambiente quando se implanta um condomínio numa área que era uma área rural uma área verde impacta o sítio onde esse condomínio ele é implantado mas impacta também mas impacta também toda a região cada vez nós temos mais carros circulando na região como já foi colocado o trânsito é cada vez mais caótico isso impacta tanto aquele morador que se desloca de carro quanto o morador que se desloca de ônibus nós temos aqui dois empreendimentos que são paradigmáticos projetos de empreendimento um que não é na região mas que vai nos impactar diretamente é o empreendimento na fazenda do Arado que significa no mínimo dois a três mil carros a mais passando pela região sul e centro-sul o outro é o empreendimento da maior jama do lado do clube do professor Gaúcho que foi licenciado há mais de 20 anos quando a legislação ambiental era diferente da de hoje permitia um licenciamento ali quando a zona sul era diferente da zona sul de hoje tinha muito menos condomínio muito menos prédio muito menos carro circulando na região acho que a Manuela e o Rosseto vão assumir a prefeitura exatamente no meio dessa discussão do plano diretor eu acho que uma das coisas que tem que ser revistas no plano diretor é preocupação na zona sul não dá para continuar liberando condomínios liberando empreendimentos que cada vez vão despejar milhares de carros nas nossas vias que são vias que não tem muita opção também tem poucas alternativas de ampliação e impactando a nossa área rural a nossa área verde a zona sul ela tem que ser preservada obrigado acompanhando obrigado Joanesa obrigado Jonas último escrito e depois o Miguel Rosseto com a fala final da nossa reunião boa noite a todas e todos eu sou professor e moro na zona sul há 24 anos e é muito importante o que os candidatos estão fazendo pré-candidatos Manuela Rosseto a zona sul está abandonada e eu quero tratar só de um tema com vocês saneamento saneamento básico ponta grossa choveu fica embaixo d'água lamia choveu fica embaixo d'água eu morei quatro anos na parada 21 loteamento ester as pessoas tem que sair de barco praticamente é um absurdo sempre defesa civil tem que acudir as pessoas lá saneamento sabe por que Manuela Rosseto porque tem um plano municipal de saneamento básico na gaveta produzido pelos técnicos do DEMAI tem um planejamento de largo prazo para que a cidade toda tenha tratamento de esgoto cloacal tenha água potável para todos e todas e que tenha um DEP de fato que o prefeito extinguiu nós temos que fazer ressurgir o DEP tem que acontecer o esgoto pluvial não é possível nós precisamos de um DEMAI forte para que a Zona Sul tenha saneamento só vou dar um dado para vocês 1.790 servidores tinha em 2017 Marquezão vai entregar a chave da prefeitura com menos de 1.300 servidores isso é um absurdo por isso que falta água na Zona Sul falta água na Lomba do Pinheiro então gente assim ó tem muita coisa para fazer eu estou muito feliz que a Manuela e o Rosseto estão ouvindo a cidade e é isso a cidadania tem que dizer o que precisa e nessa noite quero dizer saneamento é fundamental para a Zona Sul não é possível mais Porto Alegre abandonada dessa forma e principalmente independente dos outros problemas que vocês colocaram muito bem aqui acho que saneamento é o base obrigado Jonas muito obrigada eu quero dizer aos companheiros que nós teremos outra oportunidade mais oportunidade de discussão e podemos contemplar mais pessoas organizar talvez de uma forma diferente mas acho assim que uma hora e meia é um espaço bom para que todo mundo preste atenção e que seja produtiva de imediato convidamos agora o nosso candidato vice-prefeito Miguel Rosseto para suas considerações abraço eu acho que foi um encontro extraordinário acho que essa é a impressão de todos nós gente reunir quase 90 militantes homens mulheres dessas comunidades numa segunda-feira planejando pensando a região aprendendo exercitando um planejamento democrático escutando o nosso povo isso dá uma energia extraordinária para todos nós nos dá conhecimento nos prepara para um grande debate político nós temos que apresentar uma proposta de cidade e essa cidade ela não é uma abstração essa cidade é a parada de ônibus de um trabalhador que sai de amanhã cedo uma trabalhadora para pegar o outro seu trabalho essa cidade é isso é uma cidade eu fui no Lamia recentemente é isso não pode ser uma cidade alagada as pessoas não saem de casa é uma cidade que tem um posto de saúde uma mulher uma pessoa mais idosa uma criança acessa o direito à saúde é uma cidade que tem que ter uma escola infantil obrigação da cidade uma escola infantil é um direito das crianças porto-alegrenses é uma cidade que tem que pensar de forma democrática o seu planejamento bairro a bairro região a região é uma cidade que vai ter um desafio de revisar o seu plano diretor e será uma responsabilidade nossa liderados pela Manuela a partir do ano que vem um grande plano diretor democraticamente construído onde a gente aprenda a conhecer essa nova cidade que se distribuiu que tem outra demografia que tem outra região a região sul a região centro-sul são regiões como todas as regiões da nossa cidade cada vez mais nós pensamos regiões autônomas regiões que possam oferecer serviços economia trabalho perto dos locais de moradia das nossas comunidades mas ao mesmo tempo são regiões que se integram as regiões centrais da nossa cidade portanto é verdade o tema da mobilidade urbana vários falaram sobre isso do transporte da qualidade do transporte nós temos um compromisso Manuela tem trabalhado nossas equipes gente com vocês nós temos que reduzir o preço da passagem de ônibus nós temos que garantir qualidade temos que ter capacidade de oferecer um transporte coletivo para o nosso povo que vai atrás do trabalho do estudo nós temos que repensar a localização dos nossos equipamentos públicos sim para ajudar a vida do povo onde é que está uma escola pública de ensino médio onde é que estão as escolas os hospitais pensar o que nós fizemos hoje foi esse exercício extraordinário de pensar isso uma cidade sem planejamento é uma cidade que não garante água para as suas pessoas água é disso nós estamos falando é uma cidade que não garante mobilidade que não garante direitos fundamentais que não preserva o seu meio ambiente pensar a zona sul e depois nós vamos pensar esse termo sul é pensar a nossa zona rural é pensar o turismo como foi falado aqui é pensar também a recuperação de uma produção carimbada orgânica agroecológica que nós temos discutido é pensar as feiras agroecológicas chegando alimentação de qualidade para todos os nossos bairros eu acho que foi um momento extraordinário a Manuela está conosco só em outro lugar então nós estamos juntos aqui pensando a nossa cidade muita gente falou aqui que nós somos um grupo muito forte e nós somos um grupo muito forte e nós temos que incorporar essa ideia de que nós somos um grupo muito forte nós temos experiência temos história e a nossa história nos anima a pensar os desafios do futuro ela nos dá confiança ela nos dá segurança em pensarmos essa cidade que nós queremos para os próximos anos e todos nós todo mundo falou aqui a ideia da participação popular há muita sabedoria há muita sabedoria experiência no nosso povo e nós temos que estimular que essa experiência essa sabedoria essas vozes falem participação popular vários falaram aqui dos conselhos setoriais nós vamos recuperar os fóruns de planejamento essa cidade ela vai ter que ser reconstruída ela tem que ser reconstruída as suas redes de serviço público nós vamos pensar uma cidade que volta a crescer gerando trabalho emprego nós vamos pensar na nossa juventude e nós vamos fazer isso com uma grande participação popular discutindo com o nosso povo eu acho que nós encerramos essa reunião com muitas coisas anotadas no papel ou enfim na tela não é isso? Suelen está aqui também da nossa executiva nós companheiros da nossa coordenação de programa estamos acompanhando muitas coisas foram faladas eu quero encerrar cumprimentando e dizendo que essa é mais uma reunião é isso mesmo Janice Elis Regina que bacana a coordenação de vocês nós temos que continuar vocês apresentaram uma sequência de falas previamente estudadas com planejamento prévio quer dizer isso tem que continuar nossas reuniões são reuniões de mobilização política que nos preparam para esta grande luta política nós vamos conversar cada vez mais com mais companheiros e companheiras dos nossos loteamentos condomínios vilas ruas e envolver a população nesse grande movimento de transformação de Porto Alegre quer dizer que o povo volte a governar Porto Alegre de forma positiva e que o povo volte a ser respeitado escutado por um governo popular como o nosso então eu queria agradecer muito a participação de todos vocês em nome da Manuela do meu nome estimular essas pré-candidaturas a vereadoras vereadores que apareceram aqui de forma tão bonita precisamos crescer na nossa Câmara de Vereadores nós temos quatro vereadores extraordinários nós queremos crescer ter mais poder político sustentar as mudanças que nós vamos fazer na Prefeitura a partir da liderança da nossa companheira Manuela então eu queria desejar uma boa noite sempre é bom começar bem a semana nessas segundas-feiras hoje a gente começa animado enfim começa cheio de energia aprende de como a gente se fortalece quando a gente volta a se escutar volta a estar junto se enxerga como companheiros e companheiras de um mesmo sonho somos somos grandes companheiros desse grande sonho aqui para Porto Alegre tudo bem gente parabéns Elis Regina parabéns Janice e todos vocês que organizaram tão bem essa reunião e quarta-feira eu não sei Sueli já tem uma definição quarta-feira nós teremos uma nova reunião aberta qual é a pauta Sueli está para dizer já aqui para convidar já a nossa turma sobre infância infância adolescência para a gente celebrar os 30 anos do ECA bacana então está todo mundo convidado ampliar esse convite nas redes sociais quem puder conectar com as suas redes sociais esse diálogo da majoritária do nosso programa é muito bem-vindo um grande abraço a vocês cuidem-se cuidem-se temos uma semana inteira para semear esperança consciência e transformação da cidade vamos embora gente vamos embora vamos embora ganhar essa eleição obrigado 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 Miguel nós estamos muito animados muito animados com essa campanha e queremos eu quero também agradecer a participação de todos a também a participação dos nossos companheiros do PT e do PCdoB que ajudaram a organizar essa reunião hoje à tarde e a Zonal 160 pela sua efetividade sua participação que tem não tem se negado ao trabalho pelo próprio motivação dessa bela eleição que seremos vitoriosos então convidar todo mundo para curtir as páginas entrar nos grupos e obrigada e viva o PT viva o PCdoB e até a vitória até a vitória meus companheiros bonito é o o o o o